Se você está procurando uma forma de fazer renda extra jogando joguinho no celular, tem um novo aplicativo que está pagando no Pix. Eu vou te mostrar qual é esse aplicativo e como que você faz para utilizar aquele seu tempo de distração e ainda fazer uma renda extra. Lembrando, esse site vai te dar uma renda extra, você não vai ficar rico, muito menos milionário. Mas ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço 200 mil reais todos os meses trabalhando com a internet. Vou te mostrar a tela do meu computador, inclusive o meu saldo e tudo mais para você ver como funciona. Então fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar qual é esse aplicativo para você começar ainda hoje, jogar joguinho e fazer uma renda extra. Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui, sou especialista em marketing digital e há mais de 4 anos eu vivo exclusivamente da internet. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um aplicativo para você fazer renda extra e também vou te falar como que eu faço mais de 200 mil reais todos os meses através da internet. Vou te mostrar a tela do meu computador caso você tenha interesse também. Então chega de enrolação, deixa eu te mostrar qual é esse aplicativo e como que você faz para você também ganhar dinheiro. Deixa eu trazer ele para a tela aqui da aula, passar aqui para o ladinho e compartilhar com vocês agora a tela do meu computador. Vamos lá. Bom, o aplicativo que está pagando no Pix é o Switch Dismania. Antes de falar aqui desse aplicativo, eu quero te mostrar uma coisa. Aqui na Monetize, se a gente colocar aqui o dia 1º do 5 a dia 31 do 5, que é a data de hoje, eu já fiz aproximadamente, olha aqui, 204 mil reais em comissão para mim. Vendi 251 mil reais, mas sobraram para mim 204 mil reais, tá? 204 mil reais, se você olhar aqui, somente transações completas e finalizadas. Não é boleto que ainda não foi pago nem nada. E foi dia 1º do 5 a 31 do 5. Alan, como que você faz isso? Eu gostaria de fazer pelo menos 5 mil reais, 10 mil reais. Eu faço isso vendendo produtos através da internet. Eu utilizo o poder de vender produtos para pessoas que têm alguma dor, alguma dificuldade e automaticamente ela compra esse produto e eu ganho uma comissão. E eu tenho uma estratégia americana que eu utilizo para fazer isso. Há mais de 4 anos, essas placas aqui representam mais de 1 milhão de reais de faturamento. Na verdade, eu já vendi 9 milhões de reais através da internet. Então, se você quiser aprender a mesma coisa que eu faço, eu deixei um presente para você. Primeiro link na descrição, você vai encontrar o link do meu WhatsApp. E você vai falar, Alan, eu vim do vídeo que você mostra um jogo para renda extra e eu quero um minicurso gratuito. Eu vou tirar um minicurso gratuito que basicamente esse minicurso é explicando a estratégia exata americana que foi uma mentoria que eu paguei mais de 30 mil reais para aprender a fazer isso daqui. Isso há 4 anos atrás e até hoje eu faço para ganhar dinheiro na internet. Manda lá, eu vou te mandar essa estratégia 100% gratuito. Esse minicurso gratuito, tá? Só você falar que veio desse vídeo. Bom, agora deixa eu te mostrar aqui como que funciona o Switch Dance Mania ou Disse Mania, sei lá. Dance não é não, tá? Meu inglês é ruim, mas Dance não é. É Disse Mania. Esse aplicativo, ele tem vários jogos e o legal dele, porque a avaliação dele está em 4.1. Então ele realmente é um aplicativo que funciona, que paga de fato no Pix. Ele tem mais de 100 mil downloads, então as pessoas estão utilizando para fazer uma renda extra, sim, tá? E tem vários jogos aqui nele. Então, por exemplo, se você gosta desses joguinhos aqui, onde você mexe nas cores e tudo mais, você vai jogando, você vai somando as moedas do jogo e você saca via Pix, tá? Tem vários jogos aqui, então você pode ir passando aqui, ó. Por exemplo, esse daqui. Tem alguns jogos que você completa algumas missõezinhas e você vai fazendo a moeda, olha aqui, ó. Juntou 3 mil moedas, você saca 30 reais. Juntou 4 mil moedas, você saca 40 reais. Juntou 5 mil moedas, 50 reais. E dá para você pegar 50, 100 reais. Qual que é o grande lance? Esses aplicativos são jogos para você passar o tempo se divertindo e no final pagar uma conta de internet, pagar uma conta de luz, às vezes uma conta de água. Não é um aplicativo que vai mudar a sua realidade financeira, que vai fazer você ganhar muito dinheiro, tá? Não é mesmo. Inclusive, ele tem até uma breve descrição aqui, ó. Switch Disse Mania é um jogo divertido de combinar dados coloridos, onde você acumulará pontos que podem ser trocados por dinheiro via Pix. Toda solicitação de saque pode levar até 20 dias para ser aprovado. Ele sai bem antes, tá? Eu falo isso porque eu tenho pessoas, inclusive da minha família, que gostam de jogar e fazer uma rendinha gratuita. O jogo é totalmente gratuito e não é necessário adicionar cartão de crédito. Então fica tranquilo, você não vai adicionar nada aqui e tudo mais. Você só vai colocar o seu Pix e vai fazer o saque mesmo, tá? Ó, vamos ver aqui, ó, o Val Ribeiro. Excelente jogo, paga de verdade, mas nos últimos dias vem apresentando muitas falhas. Teve constantemente, às vezes, não contabiliza os pontos. Ah, vamos ler outro aqui. Vamos achar um comentário legal. Ó, inclusive vem aqui, se você olhar, ó, o jogo paga de verdade. Ótimo jogo, só que demora muito para mandar o valor. Pode levar alguns dias, tá? Mas tem gente, eu conheço gente que recebe, que recebeu rápido. O Pix deveria ser na hora o pagamento. É o que as pessoas querem na hora. Mesmo assim, o jogo paga mesmo. O jogo Bublinks, que é um dos jogos que tem lá dentro, Bublinks, infelizmente, trava e dá muito erro. Gostaria de jogar outros jogos. Então, você sabe que realmente paga, que é um jogo que dá para você ali investir um pouco do seu tempo, já que você gosta de jogar joguinho e vai fazer uma renda extra. Então, qual que é o grande lance? Esse é um dos aplicativos de jogos. Existem vários, se você olhar aqui no Google Play, existem vários aplicativos de jogos. Inclusive, comenta aqui se você já jogou algum que fez renda extra. Conta aqui para mim, dependendo, posso trazer vídeo para a galera. E comenta se você já conhecia esse daqui. Mas qual que é o grande lance? Cara, olha só. Agora, já é mais de meia-noite, tá? E olha o tanto de venda que eu faço por minuto aqui. Olha o tanto de venda que eu faço por minuto. E isso tudo é através de uma estratégia americana na internet. Acabei de mostrar aqui para vocês. Só esse mês eu fiz 200 mil reais trabalhando com a internet. No conforto da minha casa, com os meus filhos, curtindo a minha esposa. Inclusive, eu comprei uma Porsche. Eu vou até pedir para o editor botar aqui para o pessoal ver. Comprei uma Porsche agora. Eu tenho um Camaro. Moro em uma casa de mais de 2 milhões de reais. E o que eu quero falar para vocês. Se você é uma pessoa que vai ficar procurando rendinha extra. Se você é uma pessoa que vai ficar se contentando com pouco. Você sempre vai ter pouco. Hoje, com a internet, nós estamos vivendo um momento privilegiado. Os nossos pais, nossos tios, avós, só ganhava dinheiro quem era jogador de futebol, um ator ou uma atriz. Ou quem era cantor, quem tinha o dom de cantar. Então, pessoas com dom eram quem realmente ganhava dinheiro. Hoje, não. Com a internet, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro. Você vê hoje, menino de 18 anos, 17 anos, comprando Ferrari, Lamborghini. Fazendo muito dinheiro através da internet. Por quê? Porque, basicamente, você consegue ter um produto que soluciona uma dor. E levar para milhares de pessoas. Porque a internet tem esse poder. Ela faz com que, se você tiver a estratégia certa, você encontre pessoas. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tem um parente que ele quer emagrecer. Você consegue fazer com que o produto de emagrecer encontre essa pessoa. Eu tenho um PLR, por exemplo, que ensina as pessoas a aumentar o score. Então, pessoas que estão querendo aumentar o score para comprar, para financiar um apartamento, para financiar um carro. Essas pessoas estão vendo os meus anúncios do meu produto que ensina a aumentar o score. Então, eles compram o meu produto. Eu vendo esse produto por R$97, gasto R$10, R$12 em anúncio. Ah, mas eu não tenho dinheiro para começar. Na estratégia que eu vou te mostrar, principalmente nesse mini curso gratuito, você não vai investir em nenhum real. Você consegue começar de forma 100% gratuita, tá? Então, manda aqui no meu WhatsApp. Alan, eu vim do vídeo que você ensina um aplicativo para ganhar dinheiro. E eu quero um mini curso gratuito. Você vai conhecer a minha estratégia de perto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like para fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma dica de como ganhar dinheiro na internet. Eu vou recomendar aqui alguns vídeos para você assistir, para você de fato ganhar dinheiro com a internet. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.